Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Esta mistura simples de 4 ingredientes ajudará a nutrir seu couro cabeludo e os ingredientes encontrados neste óleo estimularão o crescimento saudável do cabelo e parar a sua queda. Você só precisa de 4 ingredientes simples. Óleo de coco, cebola, alho e cravo da Índia. É muito simples de fazer. Primeiro, você precisa picar uma cebola pequena ou meia cebola grande, 4 ou 5 dentes de alho e 6 cravos da Índia. Em uma panela pequena, adicione meia xícara de óleo de coco. Depois, acrescente o alho picado, a cebola picada e os cravos. Quando o óleo esquentar, deixe por 5 minutos. Depois disso, desligue o fogo e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Aplique esta mistura em seu couro cabeludo e deixe agir no cabelo por 1 hora e depois lave o cabelo normalmente. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!